Graças e paz do nosso Deus na tua vida. Vamos juntos meditarmos aqui na palavra do nosso Deus no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16. E preste atenção no que o texto diz para a gente. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia traz aqui a maior prova de amor que nós poderíamos ter. Há quase dois mil anos atrás, exatamente em uma sexta-feira, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava ali prestes a morrer por cada um de nós. Sabe? A liberdade que Deus traz para a nossa vida, através do sacrifício de Jesus, ela é imensa. Ei, criatura, nós éramos para estarmos mortos, Mas Jesus, ele morreu no meu lugar e no teu lugar também. Sabe aquela cruz em que ele foi crucificado e a mesma cruz que ele morreu era para eu ou você. Cada um de nós estarmos ali morrendo naquela cruz. Mas Jesus, por tão grande amor, se entregou por nós. Ei, a tua vida, ela é muito preciosa. A tua vida, ela vale um valor imenso, incomparável, que dinheiro nenhum, prata ou ouro, pode comprar. Mas foi o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, que pagou o preço da tua vida. Deus, ele te ama tanto, mas te ama tanto, que entregou o Filho dele, unicamente por amor. Sabe? Unicamente por amor de você. Que o sacrifício de Jesus, ele não tenha sido em vão em tua vida. E outra coisa, não lembre apenas durante essa semana, sobre o sacrifício de Jesus, sobre aquilo que ele fez por você. Lembre-se sempre, todos os dias, porque o preço foi caro. O preço foi a morte do dono do universo, do Criador deste universo. O preço foi. Então, deixe que o sacrifício de Jesus seja na tua vida. E aceite-o como Salvador e Senhor também da tua vida. Que o sangue de Jesus, ele purifique a tua vida diariamente. E que você venha se entregar nas mãos dele. Oremos neste momento. Pai, por favor, nós te agradecemos, Senhor, aqui, pela liberdade que tu nos concedestes através do sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Meu nome é Samuel Vasconcelos. E nesse ministério, minha namorada é Janiele Mota. Um grande abraço para vocês. E se assim o nosso Deus nos permitir, estaremos aqui amanhã mais uma vez. Grande abraço e tchau, tchau.